A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública virtual para discutir a reparação dos impactos ambientais e danos provocados aos moradores da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, pelo rompimento de uma lagoa artificial da Casam, no dia 25 de janeiro deste ano. Solicitada pelos deputados João Amin, do PP, e Paulinha, do PDT, a audiência reuniu representantes da empresa, dos moradores atingidos, líderes comunitários, vereadores e representantes de entidades públicas. No início dos debates, João Amin fez uma contextualização do problema. O Ministério Público do Estado instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades da Casam pelo ocorrido e investigar se houve desleixo com a manutenção e o plano de risco do local. Em abril, o TRF4 manteve liminar que determina a adoção de uma série de medidas urgentes para iniciar a despoluição da Lagoa da Conceição. Os órgãos estaduais devem adotar medidas para sanar o problema e, além disso, o município de Florianópolis deve suspender alvarás de construções multifamiliares e de implantação de loteamentos ou de estabelecimentos comerciais de grande porte na região. A deputada Paulinha falou sobre as consequências ambientais e sociais da tragédia e defendeu que os moradores sejam ressarcidos com mais celeridade. A gente recebeu recentemente uma carta da comunidade. No nosso gabinete ela chegou por meio do Birajara, uma carta que é um dos representantes da comunidade também, e uma carta muito sentida, onde ele aborda esses temas, inclusive o pedido de apoio psicológico que falta à comunidade, os aluguéis que são pagos em atraso, que têm algumas dificuldades ainda nesse sentido. Mas, de fato, eu acredito que a gente juntos tem que dar mais celeridade, mais resposta a essas questões. Questões de recuperação ambiental não são simples, elas são complexas e de longo prazo, mas a gente tem questões emergentes que, talvez, somando forças, município, vereadores, deputados estaduais, governo, a gente possa ajudar a minorar o tempo de sofrimento da população. Em seguida, diversos vereadores de Florianópolis se manifestaram. Eles lembraram que, logo após a tragédia, uma comissão especial montada pela Câmara Municipal ajudou a promover o diálogo entre moradores e a Casam, mas, de acordo com os vereadores, esse diálogo foi interrompido. É a necessidade de se reestabelecer um diálogo com as famílias diretamente atingidas com o rompimento da lagoa, porque existe a necessidade de voltar o diálogo entre a comissão dos moradores, de forma coletiva, com a Casam. Hoje tem acontecido de forma individual e isso tem feito um déficit enorme do ponto de vista da compensação e daquilo que foi atingido. A presidente da Casam, Roberta Mas dos Anjos, defendeu que a companhia não está sendo omissa e que trabalha na recuperação dos danos ambientais e atendimento às famílias atingidas. De fato, a gente esteve junto com os vereadores pensando no edital de ressarcimento. O edital foi construído junto aos vereadores e aos moradores, então a gente tinha um edital e a gente tem um edital que ele vem sendo cumprido. Esse edital a gente já pôde fazer ressarcimento a 60% dos moradores. Esse 40% que falta de ressarcimento é justamente por falta de alguns comprovantes que ainda a gente vem acompanhando e vem discutindo. Vereadores que participaram da audiência também fizeram questionamento sobre a fiscalização ambiental e validade da licença de funcionamento da Lagoa Artificial da Casam. Eu não posso deixar aqui de registrar a minha insatisfação e a minha decepção com os órgãos públicos municipais, principalmente com a questão da fiscalização. Tanto que a Casam presta um serviço municipal de esgotamento sanitário, de abastecimento de água e pouco se faz do ponto de vista fiscalizatório em relação à Câmara de Vereadores, em relação ao próprio executivo municipal que deveria fiscalizar com mais afim. As informações que nós temos é que a licença ambiental de operação, deputado João Amin, já estava vencida em outubro e precariamente a Florã autorizou o funcionamento daquela bomba relógio. Nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde, aquela gambiarra, A superintendente da Florã, Beatriz Kowalski, esclareceu que a tragédia ocorreu em meio a uma mudança da competência de concessão do licenciamento ambiental do órgão estadual para o municipal. O licenciamento ambiental do sistema de esgotamento no local, ele era de competência do IMA, anteriormente Fátima, ela mudou de denominação, agora é o Instituto Estadual do Meio Ambiente. De acordo com a lei complementar 140, também com a resolução do CONSEMA nº 98, o licenciamento ambiental iniciado em um órgão, ele passa para o novo órgão competente quando do momento da renovação da licença ambiental de operação, que é a LAU. No caso, quando esse sistema de esgotamento foi iniciado, a Florã ainda não licenciava, por isso o licenciamento tramitava no órgão estadual. Ano passado, quando da aproximação do fim da validade da licença ambiental de operação do local, a CASAM, com a devida antecedência legal, ela solicitou a renovação da licença ambiental de operação já perante a Florã, que se tornara nesse meio tempo o órgão competente. Por isso, como bem antecipou a presidente Roberta, realmente a LAU, ela prorroga sua validade no curso da análise pelo novo órgão competente. Representantes dos moradores reclamaram das dificuldades enfrentadas e excesso de burocracia para conseguir ressarcimento dos danos e apontaram a falta de cumprimento de acordos assumidos pela CASAM. Quem é que tem, me respondam em sã consciência, quem é que tem o registro de todos os bens que tem na sua casa? Quem não consegue comprovar esses bens, eles são ressarcidos por tabelas que a CASAM elaborou arbitrariamente, sem a participação de moradores, sem conhecer a realidade, em que ela instituiu um valor de homem médio de bens que cada um tem. Só para citar dois exemplos básicos, tá? Desses valores de... Cada pessoa tem, em cada cama da casa, direito a dois jogos de lençol. Me digam, nenhum estudante que mora em República tem somente dois jogos de lençol na sua casa. Imagine alguém que tem os bens da sua vida inteira. Quatro acordos que a CASAM concordou e assumiu compromisso de executar não foram cumpridos os dias de então. O apoio psicológico, como já foi mencionado, o apoio médico, o apoio veterinário e também o vigilante que a CASAM assinou em ata que colocaria o vigilante na rua enquanto as casas estivessem sendo reformadas. Esses quatro acordos não foram cumpridos pela CASAM. O advogado da CASAM, Bruno Bonemer, falou que a companhia está se esforçando ao máximo para atender os moradores atingidos e que, em breve, espera concluir todos os ressarcimentos. Quero deixar claro que os processos de pagamento estão sendo conduzidos com muita seriedade e os 40% que ainda não foram concluídos, eles estão muito próximos de ser concluídos. A gente buscou trazer padrões médios que tinham determinado cômodo para que, mesmo se a pessoa não tivesse, não tenha condições de comprovar, e aqui a gente esticou o máximo a possibilidade de prova, fotos, rede social, o que for, para que a gente possa comprovar que realmente existia isso, existia aquilo. Parece miúdo, parece mesquinho, mas não é. Eu queria deixar muito claro isso. Por fim, o deputado João Amin falou sobre os encaminhamentos da audiência pública e disse que todas as reivindicações colhidas serão incluídas em um documento produzido pela comissão. Um dos pontos é a resposta da CASAM, da carta dos moradores encaminhada a esse gabinete e a outros gabinetes. O restabelecimento do diálogo com os atingidos e o espaço de negociação entre as famílias e a CASAM. Acesso a todos os dados atualizados das estações de tratamento. A real situação das indenizações e a situação atual da cobertura dos afluentes. Informações de como vai funcionar o atendimento psicológico aos atingidos. A atualização também da documentação pendente dos moradores atingidos.